Jogos de PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch, Gift Cards e vários outros itens da cultura geek vocês vão encontrar na Moody Shop. E com o cupom BULLDOG5OFF vocês vão ter aquele desconto cavalíssimo de 5% em todos os produtos da loja. Links na descrição. Fala galera, BULLDOGAMES na área trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês e hoje com um vídeo bem diferente dos atuais aqui do canal. Vamos trazer uma lista com jogos que mais decepcionaram em 2020 e tem muitos jogos, se tu tá achando que essa lista vai ser curtinha, vai ter 1, 2, 3 jogos, tu tá bem enganado. Então bora pra essa listinha onde eu vou falar os jogos mais flopados de 2020. Então caso tu queira saber de tudo isso, já vai deixando seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto no canal e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então bora lá! E bem meus amigos, lembrando que essa é uma lista que não está em ordem de qual é o mais flopado na minha opinião, qual é o pior, qual é o melhor, nem nada do tipo. Não, 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 não. Foi conforme eu fui lembrando, foi conforme eu fui lembrando e fui escrevendo ali e irei falar aqui bem de maneira autêntica e claro, sem muito mimimi. Então bora rapidão para qual é o primeiro jogo. Lembrando que cada jogo aqui dessa lista, ele vai estar por motivos diferentes. Ou ele teve pouca repercussão, ou ele é ruim de verdade, ou então ele simplesmente só não conseguiu cumprir o hype, cumprir as expectativas. Agora bora para o primeiro game que é o Marvel Avengers. Sim senhor! O jogo dos vingudos como ficou conhecido aqui no Brasil. Esse game, quando ele começou a ser mostrado, um hype enorme foi gerado em torno dele. Porque ele era, basicamente, o game que iria possibilitar que você jogasse com aqueles heróis incríveis que temos nas telas do cinema e nas HQs. Eu mesmo me lembro muito bem que as primeiras vezes que eu ouvi falar desse game, eu falava Gente, esse game vai ser espetacular, esse game vai ser fantástico. Porém, o que a gente obteve foi um game com combate repetitivo, pouco abrangente e claro, com uma gameplay muito chata. E nenhum modo multiplayer consegue salvar o game, nananina não. Sem contar, é claro, todos os problemas que ele teve nos consoles mais fracos, nos consoles da geração PS4 Xbox, base. Ele também teve vários e vários problemas. E, a gente tem que ser honesto, eles pintaram o game como uma experiência cinemática, cinematográfica. E o que a gente obteve de verdade, parece mais aquela série do Hulk dos anos 80. Por mais que ele tenha alguns momentos que possam vir a te divertir no modo história, ele é muito fraco para conseguir te prender. A sorte é que é um game não muito longo. Já foi anunciado que a Square teve um prejuízo enorme com o game e não conseguiu nem mesmo pagá-lo. O game acabou com o passar do tempo perdendo aquele hype e com o passar do tempo ele também acabou perdendo prestígio. Então não conseguiu vender o suficiente e, quando foi lançado, aí que foi ladeira abaixo mesmo. As gameplays, como eu disse, eram repetitivas, eram massivas, eram chatas, tinha pouca mudança, querendo ou não. Então, por mais que tivesse os heróis mais conhecidos do universo Marvel, ele não era o suficiente. O fato também de pegar os vilões, talvez, menos significativos para aqueles caras que estão de olho somente no cinema e não nas HQs, também não ajudou muito. Então, Marvel Avengers é o primeiro game que aparece aí na nossa listinha. Seguindo, a gente tem outro game, mas que está aqui por motivos diferentes. Marvel Avengers é ruim, o jogo é fraco. Já esse jogo, não, ele não é ruim. Immortals Fenyx Rising. Um jogo espetacular feito pela Ubisoft e lançado no ano de 2020. Mas ele comete um grande erro. Ele foi lançado, depois de ter sido adiado e refeito praticamente inteiro, entre Valhalla, Assassin's Creed Valhalla e Cyberpunk. E por mais que ambos tenham também defeitos, digo, Valhalla e Cyberpunk, o Immortals ficou pequenininho ao lado de um jogo da CD que era esperado há vários anos e, claro, uma franquia tão consagrada que é Assassin's Creed Valhalla. Ele ficou pequeno e é uma pena que ele tenha flopado, de certa forma, e ninguém mais fale e ninguém mais dê atenção. Porque, querendo ou não, é um game que ficou muito bonito. Ele tem áreas de Legends of Zelda, ele tem sim elementos belos daquela gameplay que a gente via no jogo da Nintendo, mas com uma pegada de Assassin's Creed Odyssey. Ele pega elementos da mitologia grega e é muito bem feito. Me impressionou, jogando no PlayStation 5, o quão pouco ele tem de bugs. Jogos da Ubisoft, geralmente, a gente já está esperando aqueles bugs característicos que são normais da empresa, né? Mas o Immortals, não. O Immortals está liso, o Immortals está bem feito, o Immortals não está pecando. Pelo menos estou falando da minha experiência. Então, a razão dele ter flopado e talvez decepcionado é diferente. É o time, é o tempo em que ele foi lançado. Ele não poderia ter sido lançado entre dois gigantes do mundo dos games, que é Assassin's Creed Valhalla e, claro, um game da CD Projekt Red. Então, por isso, Immortals Fenyx Rising entra na minha lista de jogos que floparam em 2020. Não por ser ruim, mas pelo momento em que foi lançado. Que até isso, as desenvolvedoras têm que passar a ficar atentas. Na sequência, temos Godfall. Godfall é um game que apresentava um gráfico maravilhoso, belíssimo, lá, quando ele começou a ser mostrado. Creio eu que foi o primeiro game da geração PS5 que foi mostrado há um tempo atrás. Creio eu que foi no E3. E impressionou demais, porque ele pegava elementos de luta shooter com hack and slash. E, claro, bebia muito da fonte da beleza de Monster Hunter. Porém, no vamos ver, ele sofre do mesmo problema de Enten. Ele é um hack and slash, luta hack and slash entensado. Ele é belo, tem uma gameplay bacana, ele tem uma gameplay divertida, ele tem inimigos muito legais. Como eu disse, um gráfico maravilhoso, uma jogabilidade insana. Porém, ele é cansativo, ele falta conteúdo, eles poderiam ter ousado mais esse multiplayer, poderiam ter ousado mais da maneira que ele vem. E por mais que eu diga, ele é bonito, ele tem uma gameplay divertida. Ele não dissegura o quanto muita gente esperou. Muita gente achava que ele poderia ser, talvez, assim, a curto período, talvez um substituto espiritual de Monster Hunter War. Uma pegada um pouco parecida, que ele fosse fornecer a mesma quantidade de horas. E por mais que ele não seja um jogo horroroso, ele não é um jogo horroroso. Ele tem esse problema. Ele nem ferrando te segura por mais de 50 horas. E quando eu falo 50 horas, é tu jogando e jogando e se forçando a jogar. Então, não é um jogo péssimo, mas para ser um luta hack and slash, né, falta. Porque looter shooter é um estilo de game que te mantém centenas ou talvez até mais de mil horas jogando. E é bem difícil jogar Godfall por algumas centenas de horas. Na sequência, temos One Punch Man, A Hero Nobody Knows. Que é um jogo feito baseado no anime e, claro, nos mangás de One Punch Man, na webcomic também. E por mais que ele pegue um personagem super irado, que é o Saitama, ele é pobre, ele é pesado, ele não é legal. As missões paralelas são muito cansativas, as sidequests são muito sem graças. Você tem cenas de lutas que nem mesmo são boas. Os personagens parecem muito caricatos. Eles não têm toda aquela personalidade e representatividade que a gente vê no anime ou na webcomic. Então, ele não consegue suprir a galera que gosta de jogos de luta, a galera que gosta de jogos de anime e, tampouco, a galera que gosta de One Punch Man. Ele fica raso para ambas as comunidades. Comunidade gamer de anime, comunidade gamer de jogos de luta e, claro, para a comunidade que é fã de One Punch Man. Porque ele é fraco, ele é medido, ele é pesado, ele não te faz querer terminar o game. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Você está jogando o One Punch Man A Hero Nobody Knows somente por causa do Saitama. Só que o Saitama não consegue segurar esse game inteiro. Vide que é um game baseado no anime. Porém, ele não tem que deixar de ser divertido só porque ele é baseado. Não, ele tem que continuar sendo divertido. Sim, senhor. E isso o One Punch Man A Hero Nobody Knows não consegue. Na sequência, temos Dragon Ball Z Kakaroto. E aí, é realmente algo difícil para mim. Porque, atualmente, talvez eu considere, junto dos Inovers 1 e 2, o Z Kakaroto o melhor jogo de anime. E, talvez, até mesmo o melhor jogo de Dragon Ball Z que eu já joguei nessa atual geração, né? De PS4 e tal. O problema dele é que eu esperava muito mais. Eu esperava, realmente, um RPG parrudo. Talvez um Action RPG, né? Eu esperava algo mais abrangente. E o problema é que ele tem sidequests muito bobas. Ele tem inimigos muito parecidos a todo momento. Tirando os chefes óbvios que a gente tem ao longo do anime real. Então, o problema que esse jogo tem é, um, a falta de diversidade de inimigos. As sidequests muito bobas que nada tem a ver com o anime principal. E, claro, também, ele tem um grave problema que é, justamente, o mundo vazio. O mundo aberto de Dragon Ball Z Kakaroto é muito vazio, na minha opinião. E ele tinha que ser mais vivo. Pelo menos, é o que eles deram a entender. Então, fazer uma missão só pra ficar coletando itens é muito chato. Chega a ser muito chato. Tem um service, tem alguma coisa legal. Então, zerar a campanha é prazeroso. Mas, se dedicar a fazer paralelas e, claro, ficar muito tempo no game, como muitas pessoas imaginaram que seria possível, não é recompensador. Nananida, não. Nananida, não. Então, por isso, eu coloco Dragon Ball Z Kakaroto nessa lista, também, de jogos que floparam em 2020. Na sequência, tem um jogo que eu hypei demais. Esse eu hypei porque ele é um dos jogos mais memoráveis da minha infância. Que é Resident Evil 3 Remake. Resident Evil 3 Remake, ou reimaginação conforme a Capcom quer chamar, é um jogo que muita gente esperou. Ainda mais depois do lançamento de Resident Evil 2 Remake, que era muito bom. Resident Evil 2 Remake é tão bom que concorreu até mesmo Game of the Year. E não ganhou, é claro. Mas era muito bom. Então, tivemos Resident Evil 3 Remake. Que trazia de volta o Nemez. Talvez o maior vilão, a maior B.O.W. da história de Resident Evil. E trazia de volta também Jill Valentine. Alguém que todo mundo, um dia, sonhou em dar umas bitocas na sua infância. E, por último, a gente tinha o maravilhoso Carlos Oliveira. Que todo jovem brasileiro aqui no Brasil, aqui no Brasil, pensava que ele era brasileiro também. E foi uma decepção. Porque por mais que o game, tecnicamente, ele seja muito bem feito, você vê o auge da RE Engine sendo utilizada. Ela tá muito mais polida do que no Resident Evil 2 Remake, do que no Resident Evil 7, do que no Devil May Cry. Você percebe que eles foram preguiçosos. Eles cortaram diversos momentos da história. Eles cortaram diversos momentos que eram significativos e importantes pra nossa infância. Cortar a torre do relógio, mancada. Cortar os puzzles, mancada. Que o Resident Evil que vem sem puzzles. Estranho, porque até o Resident Evil 2 manteve vários puzzles. Então, foram várias e várias e várias coisinhas que tiram o brilho do game. Além de algumas alterações na história. Se bem que a gente também tem que dizer que Resident Evil 3 Remake, ao contrário de vários desses jogos que eu citei aqui anteriormente, como o próprio Avengers e o One Punch Man, ele teve algo bom também. Ele deu uma história maior pro Carlos, que foi muito interessante e deu maior importância. Trouxe o Carlos como um personagem mais maduro. Só que é inegável que a gente tem que olhar pra tudo que o jogo perdeu e falar. Realmente, o que ele trouxe de bom, nem fudendo chega perto do que ele retirou de bom. Porque foi Poço Steglia, mais parte do esgoto, Gravedigger, Torre do Relógio. Foi tanta coisa que se perdeu, que chega a ser muito triste. Já que a gente imaginava justamente ter uma conexão maior entre o Resident Evil 2 Remake e o Resident Evil 3. A gente teve, foi um jogo mais capado. Na sequência, temos ele, que eu jamais ia deixar de mencionar aqui. Que foi justamente o Cyberpunk 2077. E o Cyberpunk é um jogo que a gente tá falando muito atualmente. Então, muita gente pode ficar, ai, Cade, vai falar de novo dele? Sim, eu vou falar, porque ele tá na minha lista de jogos que floparam. Isso porque, querendo ou não, ele foi muito hypado. A gente também tem que dizer que grande parte desse flop é culpa nossa. Pelo hype que a gente colocou sobre esse game. Cyberpunk talvez seja o jogo mais hypado dos últimos anos. E por isso ele é um grande flop também. Ele tem algumas coisas positivas que o Marvel Avengers não tem, por exemplo. A gente sabe que a história é interessante. A gente sabe que ele traz alguns elementos inovadores, interessantes também. Ele tem um gráfico belo, que provavelmente vai ficar mais bonito ainda quando eles conseguirem otimizar. Só que ele tem vários problemas também. Problemas de performance em consoles. Muita gente tem falado, ai, gente, o jogo não tá crashando mais. No PS5 agora ele não crasha mais. Tá tudo certo. Inegável. Olha aí, ó. Imagenzinha pra vocês. Quantas vezes ele crashou no PS5? Entende? Mas, ao mesmo tempo, como eu disse, ele tem pontos que nos levam a crer que ele será melhorado. Só que, querendo ou não, ele é um flop. Porque várias promessas não foram cumpridas. Várias promessas não foram cumpridas. E a nossa expectativa tava muito alta. Então, grande parte também é nossa. Porque a nossa expectativa era muito alta. Só que a maior parte é da desenvolvedora. Que não conseguiu cumprir as promessas. Que entregou um jogo mal acabado. Que hoje já se fala, tanto no New York Times como na Bloomberg, que o jogo talvez leve 6 a 7 meses pra que fique liso. Rodando 100%. Tô falando 100%, não é melhorado. Em todas as plataformas. É uma pena, porque Cyberpunk com certeza era o maior hype do ano. E, infelizmente, ele foi obliterado. Pelo menos, momentaneamente. Bom, essa é minha lista de jogos que eram muito esperados do ano de 2020. E que floparam terrivelmente. Se eu esqueci algum aí, comente. Claro, dê sua opinião. Esses são os que mais floparam. E, como eu disse, eu fui anotando, caras. Eu peguei aqui o caderno, ó. Peguei aqui o caderno, porque eu sou velho. Já disse várias vezes. Eu anoto no caderno. Eu não gosto de digitar pra fazer os meus roteirinhos. Eu peguei aqui o meu caderno e fui rabiscando um por um pra ter uma ideia. Então, você é claro que pode ter uma opinião muito diferente da minha. E eu adoraria saber qual a sua lista de jogos que floparam nesse ano de 2020. Eu espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenha curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra não que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, falou pro da ganga. Aquele abraço. E fui! Tchau! 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 Tchau!